Uma garotinha chamada Gracie e seu irmão mais novo foram acolhidos por Sarah Parker, que trabalhava como supervisora das adoções do condado de Northampton, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Gracie era uma menina muito feliz e estava animada com a perspectiva de que ela e seu irmão se mudariam para uma nova casa e teriam pais amorosos que cuidassem deles. Mas a realidade que ela enfrentaria não seria essa e ninguém poderia imaginar o horror que a esperava. A vida de Gracie com a família Parker parecia promissora no início, já que seus pais adotivos tinham uma casa cheia de filhos. No entanto, muito em breve, alguns caçadores encontrariam o corpo de Gracie jogado em uma floresta e sua mãe adotiva faria a seguinte declaração. Jing Dong. A bruxa se foi. E o seu nome aparecerá no final dos vídeos, então se quiser e puder, se torne membro porque isso ajuda demais. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados recados, vamos para o caso. Grace Parker nasceu no ano de 2001 e o nome escolhido por seus pais biológicos, Rodney Rose Runseeker, foi Susan Runseeker. Porém, ela foi colocada em um orfanato logo depois de seu nascimento, já que seus pais perderam sua custódia e de seus dois irmãos, após surgirem algumas alegações de que eles não poderiam fornecer às crianças um lar seguro, uma vez que a mãe de Gracie tinha uma doença mental grave e seu pai tinha muita dificuldade de aprendizado. Foi aí que Sarah Parker e seu marido David a adotaram, quando ela tinha 3 anos e seu irmão mais novo, que também foi adotado pelo casal, tinha apenas 1 ano. Sarah e David já haviam acolhido muitas crianças ao longo dos anos e muitos deles ainda estavam na casa na época da adoção de Gracie. E por algum motivo, o casal amava o irmão da menina, porém, a odiava de todo o coração. Sarah constantemente gritava e batia em Gracie, e ela era abusada fisicamente e emocionalmente. E é claro que o que já estava ruim, teria como piorar. Foi descoberto que David era um abusador. Isso veio à tona no ano de 2010, quando a polícia recebeu uma ligação informando que David havia violado uma de suas filhas adotivas. A adolescente disse que muitas vezes era amarrada à cama e David a forçava a usar roupas reveladoras, além de dormir no quarto oposto ao dele para que ele pudesse violá-la sempre que tivesse vontade. E também tirar fotos suas. Essa jovem teria sido violada ao longo de vários anos, e ela acredita que não teria como a Sarah não saber do que estava acontecendo, já que a mesma havia ido até o hospital em uma ocasião em estado grave, e havia tentado tirar a vida em duas ocasiões. O que trouxe esse caso à tona foi outra garota adotada pelo casal, que percebeu que tinha uma coisa muito estranha acontecendo naquela casa. Sabendo que havia algo errado com o casal que havia lhe acolhido, a jovem resolveu olhar o telefone de David, e foi aí que viu vários vídeos e fotos dele abusando de sua filha. Então, nesse momento, ela resolveu pedir ajuda. As autoridades encontraram as fotos e os vídeos no telefone de David, e ele também admitiu o crime, e um ano depois de estar preso, disse ter feito o mesmo com Grace desde os seus 5 anos de idade. Por seus crimes, David foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Enquanto isso, Sarah se divorciou, perdeu seu emprego e foi proibida de adotar mais filhos. No entanto, Grace e seu irmão mais novo permaneceram sob sua custódia. E foi mais ou menos nesse período em que Sarah começou a se relacionar com um homem chamado Jacob Sullivan. Em um artigo de jornal, um dos filhos adotivos de Sarah Parker, que vivia na casa na mesma época em que Grace acabou revelando que a mulher odiava muito sua filha, e que constantemente xingava ela pedindo que ela fosse uma pessoa normal, por causa da Grace ter dificuldade de aprendizado. A Sarah nunca tentou nem sequer disfarçar o seu desprezo, e constantemente punia Grace. E é com esse clima terrível que chegamos ao dia 11 de julho de 2016, quando Sarah relatou o desaparecimento de sua filha. Segundo Sarah, naquele dia as duas haviam discutido, e ela suspeitava que Grace havia fugido de casa, alegando ainda que 300 dólares em dinheiro haviam sumido. No entanto, ela não quis cooperar com a polícia, e isso levantou muitas suspeitas. De repente, quando a polícia começou a investigar mais a fundo esse caso, surgiu uma carta de Grace, dizendo que havia fugido de casa por conta própria. E isso poderia até ter encerrado o caso, se a letra na carta fosse realmente de Grace. Coisa que não era. Além dessa carta, algo que chamou muita atenção da polícia foi o fato de que Sarah continuava descontando os cheques do seguro social em nome de Grace. E infelizmente, em outubro de 2016, os caçadores acabaram encontrando um tronco desmembrado e uma cabeça na floresta, e posteriormente foi identificado que essas partes pertenciam a Grace. Com essa descoberta, as autoridades revistaram a casa de Sarah e encontraram o recibo de uma serra de osso e duas lâminas extras. O sistema de monitoramento da loja de onde esses itens vieram mostrou Sarah os comprando. Porém, a polícia não conseguiu encontrar a serra. Enquanto isso, os ossos de Grace apresentavam cicatrizes e marcas que combinavam perfeitamente com o corte feito por uma serra de osso. Complicando ainda mais a situação para o lado de Sarah, uma mulher chamada Catherine ligou para a polícia e disse que tinha um relacionamento poliamoroso com ela e com Jacob Sullivan. E a Catherine havia acabado de encontrar os dois inconscientes. Jacob afirmou mais tarde que os dois tiveram overdose de pílulas em uma tentativa de tirar a própria vida, e ele também fez uma confissão completa quando recuperou sua consciência. Jacob disse à polícia que ele e Sarah levaram Grace para uma de suas casas de aluguel. Drogaram ela, bateram, amordaçaram e a amarraram com laços de zíper. Nesse momento, Jacob violou Grace enquanto Sarah assistia a tudo, e os dois teriam deixado a jovem amarrada no local. Mais tarde, eles voltaram para verificar se ela já havia perdido sua vida, e notaram que Grace havia se libertado e fugido. Mas infelizmente, os dois a encontraram e foi aí que Jacob a agarrou e a sufocou até ceifar sua vida. O casal inicialmente colocou o corpo de Grace em areia para gatos para disfarçar o cheiro do corpo em decomposição, e posteriormente, a Sarah comprou a serra para osso, dividiu o corpo e os dois espalharam na floresta. E com essa confissão completa, Sarah e Jacob foram presos. Descobriu-se posteriormente que os dois haviam começado a planejar o crime muito antes de executarem. Eles afirmaram que Grace era uma criança terrível e não queriam mais lidar com ela. No entanto, eles queriam continuar recebendo os cheques da Previdência Social, e por isso seu plano original não era tirar a vida da jovem. Na verdade, Sarah havia oferecido a Jacob porque tinha medo de perdê-lo, e Grace seria uma forma de mantê-lo por perto. Os promotores conseguiram provar que Sarah queria ver sua filha adotiva sofrer por motivos perversos. Além disso, eles encontraram algumas mensagens no Facebook de Sarah, onde ela oferecia Grace a um homem para que ele fizesse o que quisesse com ela. No fim, Jacob se declarou culpado de tirar a vida de Grace e foi condenado à pena de morte. Porém, ele morreu em abril de 2020 de causas naturais, enquanto aguardava o cumprimento da sentença. Sarah, por sua vez, se declarou culpada do crime e foi condenada à prisão perpétua, escapando da pena de morte por fazer um acordo judicial. E mais tarde, ela teria dito o seguinte sobre Grace. Jing Dong A bruxa está morta Nunca foi esclarecido por que a Sarah odiava tanto a Grace, e mesmo que ela tentasse se justificar, nunca encontraria uma explicação plausível. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como nós os casos, e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e... Tchau! 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 Tchau!